Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, iniciando mais um vídeo de recebidos do mês. E hoje, recebidos do mês de setembro. Tenho bastante novidade pra compartilhar com vocês e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Eu vou começar, gente, pela caixinha do Oficial Farma. Confesso que acabei de abrir agora pra poder dar uma acelerada, né, mostrar pra vocês tudo com calma. Veio tudo muito bem embaladinho, gente, inclusive nesse pacotinho pra proteger, né, e ter perigo de quebrar, porque tem vidrinhos também, mesmo estando em caixa, eles sempre mandam bem protegido, ó. Inclusive, veio pacotinhos assim. Então, óleo de rosa mosqueta, vocês me perguntam muito até hoje o que que eu usei durante a minha gestação inteira pra prevenção de estrias, flacidez, pra proteger a pele mesmo, né, hidratar na barriga principalmente. E foi esse óleo de rosa mosqueta, gente, ele é maravilhoso. Eu usava antes de engravidar, porque eu sempre treinei, né, fazia academia e tudo mais, então a gente já prevenia, porque eu sempre tenho aquele efeito, né, de ganhar mais massa e tudo mais. E continuo usando até hoje. Ele é realmente maravilhoso, foi liberado pela minha dermato, então assim, sem problema pra quem é gestante. E, então, óleo de rosa mosqueta, gente, maravilhoso. Lá no Oficial Farma ele tem um preço super bom. E o melhor do Oficial Farma é que se você comprar, tipo, dois, três produtos, à medida que você for aumentando a quantidade, você vai tendo mais descontos ainda. Além do meu cupom de desconto, que é o melhor de tudo, né. Então tem prédio grátis, tem meu cupom de desconto, ainda tem essa vantagem. Quanto mais você comprar, mais desconto você vai ter. Então vale muito a pena. Então, óleo de rosa mosqueta. Esse produto eu tô louca pra começar a usar, gente. Ele é um nutricosmético, é o Lip Weight. Não sei se é assim que se pronuncia certo. Porém, eu peguei uma promoção oficial, o Farma sempre me oferece um Vox. E daí eu escolho os produtos, né, de acordo com o que eu preciso. E eu peguei uma promoção desse produto aqui, e os dois, sai o preço de um. Ele é um produto que ele hidrata a pele de dentro pra fora. Ou seja, gente, muito interessante. Tô louca pra começar a usar, e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Um produtinho que eu peguei, que eu achei muito bacana, é o Minoxidil Esmalte. O Minoxidil, ele é ótimo pra crescer. Pras unhas eu achei bem interessante. Então, esse esmalte é pro cabelo, gente. Eu já tô naquela terrível fase da queda do cabelo, pós-parto, né? E é uma coisa, assim, muito assustadora. Porque cai e cai muito. Mês passado eu até mostrei pra vocês, né, o shampoo. Eu já tô usando, tô gostando muito. E daí eu peguei outro, porque realmente não dá pra ficar sem. Vale muito a pena. É um shampoo maravilhoso, que é esse shampoo Gryase Block. Que eu não sei se é assim que realmente se pronuncia, mas... Gente, ele é pra queda de cabelo. Ele ajuda o cabelo a crescer muito rápido. É maravilhoso. Esse aqui vale muito a pena. E de cara, esse aqui que eu já tinha usado, e ele é realmente muito bom, é o shampoo Bomba de Café. Ajuda o cabelo a crescer mesmo e dá aquela enchida, sabe? Aquela preenchida. Tô precisando muito disso. Então, esses dois shampoos são maravilhosos. Vale muito a pena. Inclusive, se vocês voltarem vídeos de produtos acabados aqui no canal, vocês vão ver várias embalagens desse de Bomba de Café, porque eu realmente gostei muito dele. Aí, gente, estamos precisando do quê? De vitamina. Muita vitamina. Então, o Pio Food Turbinado é uma vitamina própria para o cabelo. Ela tem vários nutrientes essenciais, assim, pra auxiliar, né, no crescimento do cabelo, fortalecimento. Não só o cabelo, as unhas também e a pele. Ele é realmente maravilhoso. Eu já tinha usado também há um tempo atrás, né, antes dessa queda. E agora eu vou começar a usar novamente, porque vale muito a pena. Produtos faciais aqui, ó. Só que esse aqui é de tomar. Ácido hialurônico. Novidade, gente. Comprimido. Muito bacana. Ao invés de você aplicar, você toma. Achei incrível isso daqui, né. Aqui tem dois vidrinhos de ácido hialurônico. É ótimo pra pele. E o Minoxidil é de pingar. Ele é líquido. Pra realmente auxiliar no crescimento. Então, aqui do lado, onde tem aquelas falhinhas, né, que a gente vai notando na medida que vai tendo a queda. Agora, gente, ele é muito bom. Você aplica no local, massageia o couro cabeludo e auxilia a crescer. Isso aqui também é bom, sabe pra quê? Pros homens, principalmente quem tem barbas espalhadas. Aplica. Gente, enche rapidinho. Vale muito a pena. Fica a dica aí pro maridão, hein. E por fim aqui das vitaminas, é ômega 3. Esse aqui realmente não pode faltar. Esse aqui é a ômega ultra DHA 50%. E, pra fechar, oficial forma, tem muitos produtos agora pra essa situação que a gente tá passando. É, que são as máscaras. Eu sempre uso, vocês perguntam de onde que é a máscara que eu uso sempre. Que é preta, né, e lá tem só um símbolozinho do oficial do lado. E é realmente do oficial forma. Ela é maravilhosa, tem um tecido incrível, super fácil de lavar. E preta é bom, gente, porque a gente usa maquiagem e não fica aquele negócio transferindo, sabe? Porque quando é branca, agarta e fica lá esfregando. Então, assim, dá um trabalho. Então, preta. E a gente tá com muitas aqui, ó, porque a gente vai presentear toda a nossa família com as máscaras do Oficial Farma, porque realmente são maravilhosas. E aí, tinha uma promoção bem bacana dessa máscara facial aqui, ó, com 10 unidades. E aquela de TNT grossa. Então, ela é ótima pra gente deixar, tipo, no carro. Então, assim, bem prática, sabe? Enfim, são esses produtos do Oficial Farma. Tem cupom de desconto pra vocês. Não se esqueçam de usar a Paloma10, tá notado na tela 10% de desconto usando o meu cupom, gente. Frete grátis, acima de um valor em compras. Lá no site deles tem toda a regrinha. E, lembrando, né, novamente, à medida que você for comprando mais e mais produtos, aumentando a quantidade, tem mais desconto. Então, passa lá pra conferir. A Oficial Farma é uma farmácia de manipulação. Tem produtos já prontos, como vocês conferiram aqui, ou você pode enviar a sua receita que eles manipulam, tá? Agora, gente, Glambox. Olha que maravilhosa a caixinha desse mês. Gente, sério. Pra mim, eu acho que é uma das mais bonitas dos últimos meses. Tá muito linda. É a edição Clean Beauty, da Glambox. Ficou muito linda essa caixinha. Olha isso, gente. Maravilhosa. E, se você não conhece, é uma plataforma de beleza, onde tem vários cursos online de maquiagem, que você tem acesso, né, pra ser assinante. Tem o site onde você pode fazer suas compras, com até 50% de desconto, os produtos, que é a Glamshop. Você pode trocar seus pontos também, que são os Glampoints, em produtos. Então, assim, gente, tem tanta vontade. Tem promoções também, onde você pode estar ganhando prêmios. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi. Tudo que vem aqui, gente, geralmente vale três vezes mais o valor da assinatura. Na Glambox tem três opções de assinatura. Que é o plano mensal, que você faz uma única assinatura. Pra conhecer, se você gostar, você pode trocar o plano por um semestral, por exemplo, que são seis meses de assinatura. E você recebe uma caixinha por mês durante seis meses, né, totalizando seis caixinhas. Ou o plano anual, que é um plano de um ano, onde você recebe 12 caixinhas, uma por mês durante esse período. Então, assim, bem bacana. Você pode estar aí fazendo sua assinatura usando o meu cupom de desconto, que vai dar um descontão em qualquer um desses planos de assinatura. E sempre vem produtinhos aqui dentro, de acordo com o nosso perfil de beleza. Por exemplo, o meu cabelo tem luzes, né, loiro? Então, vai vir produtos de acordo com o meu cabelo. Não vai vir produtos, por exemplo, de ruiva na minha caixinha, entendeu? Então, assim, sempre vai vir de acordo com o meu perfil mesmo. Isso é muito bacana, porque vem algo personalizado pra você. A sua caixinha não vai ser igual a minha, nem a minha vai ser igual a sua. Sempre vai ter novidade a cada mês que eles lançam, né, uma caixinha diferente. Então, essa foi a edição desse mês. Mês passado foi a edição primavera, também tava linda, mostrei em outros vídeos. Então, aqui, ó, o que que veio? Veio um Bayong, que é aquele primer. Que fecha os poros e tudo mais. Que é esse aqui, ó. Veio aqui também um produtinho facial da Vita Derme. Que é esse produto aqui, que é um antipoluição digital pra pele. Veio esse produto aqui, que é um shampoo anti-bac, que é anti-caspa da Klier. Lencinhos antissépticos da Granado. E aqui, gente, uma máscara capilar antifreeze da Alizou, para cabelos indisciplinados. Ó, esse. E, por fim, um batom da Barbos Beery. Esse. Então, a caixinha veio repleta de produtos super legais. Vou deixar o link aqui abaixo pra você fazer sua assinatura, conhecer mais e use meu ponto de desconto, tá bom? Agora aqui, eu tenho três produtos pro Kauan, que é da Fisher Price. Vou mostrar pra vocês. Começando aqui, gente, pela babá eletrônica digital com câmera. Eu amei isso daqui, porque a gente tem uma babá eletrônica aqui em casa. Porém, assim, o sinal dela falha bastante. E, às vezes, eu quero deixar ela, tipo, fixa, por exemplo, no berço. E uma outra pra poder colocar, às vezes, na sala que ele estiver dormindo. Ou, sei lá, no quarto, em algum lugar, sabe? Carregar, tipo, vou pra minha sogra, vou pra algum lugar, quero levar babá eletrônica pra ficar tranquila. E como a outra acaba ficando fixa, eu fico, né, sem. Então, tô louca querendo uma outra babá eletrônica. Gente, isso aqui... É, assim, revolução mesmo da tecnologia. Ajuda muito, muito mesmo. As mamães que utilizam realmente vão concordar comigo que babá eletrônica é top. Vale muito a pena. Então, tô louca pra poder começar a usar essa daqui. Ela é bem bacana, tá vendo? Ela tem um sistema Vox, né, de acionamento automático através do som. E eu achei incrível isso daqui, ó. Porque dá pra gente conversar até 250 metros de distância. Ou seja, o sinal dela é muito grande. Achei bacana. E ela é muito bonitinha. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Aparece uma bolinha, gente. Olha que linda. Essa aqui é a babá, né? É a câmera que fica com o bebê. E aqui é a telinha que fica com a gente, né? Pra gente acompanhar o bebê e tudo mais. Tem um suporte também pra gente colocar. Olha, parece um telefoninho fofo, né? Muito bonitinha. Se vocês já tiverem usado essa babá, me contem aqui abaixo o que vocês acharam. E depois, se vocês quiserem uma resenha, eu posso gravar pra vocês assim que eu começar a usar. Se eu tiver, tipo, minha opinião formada. Tô louca pra instalar ela e começar a usar. Aqui, gente, um inalador. Que é a partir do nascimento do bebê, né? De recém-nascido. Pode começar a usar. Ele tem, gente, como ouvir música. Então você conecta o inalador no USB do computador e coloca a trilha sonora pro bebê. Ai, gente, muito fofo. Muito legal mesmo. E é ótimo, né? Pra saúde. Isso daqui eu tô muito ansiosa pra poder chegar à época de usar. Porque é pra introdução alimentar do Kawam. É um processador de alimentos dois em um. Ele cozinha e processa o alimento. Ou seja, a papinha já sai pronta. Se você não quiser, tipo, oferecer o alimento inteiro, pode fazer a papinha aqui nesse aparelho. Sai prontinho, gente. Ele processa e cozinha muito fácil. Muito prático. Então, gente, assim que ele começar a usar, né? Chegar a fase aí dos seis meses, eu posso contar pra vocês mais sobre esse aparelho, tá? Esses produtos da Fisher Price vocês encontram na Multilazy Kids, que eu vou deixar aqui abaixo o link. E tem um cupom de desconto pra vocês muito bacana. Eu vou anotar aqui na tela pra vocês fazerem suas compras desses produtos. Então não deixem de aproveitar esse cupom. Tá valendo muito a pena. E me contem se vocês conhecem algum desses produtos, tá? Agora, uma caixa da loja Mundo 25. Vou mostrar pra vocês a forma que veio, porque vieram alguns itens pro último mês-versário do Cauã. E vocês vão conferir aí agora. Essa caixa é da loja Mundo 25. Começando aqui pelos itens de mês-versário pro Cauã. Veio tudo muito embaladinho, assim, gente, ó. Com plástico bolha, tudo bem certinho. Vou desembalar e mostrar pra vocês. Olha, gente, então pro mês-versário vieram esses pacotes de bexigas azul, laranja, dourado, amarelo e verde. Esses copinhos de dinossauros. Muito fofo, né? Quando é personalizado assim, acho que fica bem legal. Essas mini marmitas, que são tamanho P, legal pra colocar docinho. Os pratinhos, olha que amorzinho. Já assim, por dentro, de bolinha por baixo. E vieram as sacolinhas, que eu montei uma pra mostrar pra vocês, ó. Ela tem essa tag escrita dinossauro. Então são esses itens do mês-versário do Cauã. E aqui dentro restaram os itens de Natal. Vou abrir tudo e mostro pra vocês os itens. Bom, gente, então eu separei tudo. E agora vocês já vão ter um grande spoiler da minha decoração de Natal desse ano. Uma cor apenas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vai ser uma decoração bem diferente. Bom, não sei se vai dar certo as cores, mas tô planejando que seja algo bem diferente, bem ousado. Bom, aguardemos. Cenas dos próximos capítulos, quando eu postar árvore, vocês vão conferir. Enfim, esses itens da Loja Mundo 25, gente, estão maravilhosos. Lá tem de tudo pra você fazer um Natal bem diferente. Vale muito a pena. O ano passado toda a minha decoração foi com eles. E eles mandaram agora uns itens bem legais, assim, pra eu poder complementar a decoração desse ano. Começando aqui, ó, por esses galhinhos. Esses galhos deixam uma árvore super bonita e dá pra fazer um topo bem bacana. Tem esses outros aqui também. E aí tá dobrado o cabinho pra não amassar. É um pouco diferente do primeiro, agora que eu vi. Tem esse outro aqui que parece tipo uma samambaia douradinho, ó. Então essa é uma das cores que vai ter no meu Natal. Dourado, dourado é maravilhoso, né, gente? Eu amo. Ó, tem esse outro galho aqui. E tem uns galhinhos menores, tipo esse aqui. Tem esse, gente, um pouco mais clarinho. Tem quatro desse. Tem vários galhinhos pequenininhos, tipo florzinhas também. Essas flores, ó, são assim. Olha que linda. Dourada tem várias. Tem esse assim, ó, de bolinhas. Ó, borboletas. Tem várias dessas pequenininhas. Eu achei bonitinha porque ela é pequena. Tem uma dessas aqui, mas é grandona. E essas são mais delicadinhas. E tem umas flores maravilhosas. Essas estão fechadas. Mas essa flor, ó, que a gente vai organizando aqui, ó. E vai deixando ela bem bonita. Olha que linda. Ela é aveludada, gente. Linda. E dá um tchan. Ela preenche tanto a árvore por ser grandona. Fica muito bonita. Muito bonita mesmo. Tem um enfeitezinho aqui que eu tô apaixonada, que são as mini renas. Ó, dois pacotinhos. Cada um vem em três unidades. O meu topo de árvore, gente. Porque, assim, os meus topos estão mega antigos, né? Sempre uso um led ou coloco um laço. Então eu queria um topo novo. E esse ano vai ser essa estrela dourada. Ela tem, acho que é 30, 30 centímetros. E ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Dourada, assim, com glitter. É, tem dois piscar-piscas novos. Que eu também tava louca querendo desse. Porque aquele com o cordão. Ele é um verde bem escuro. Quase preto. É, esse aqui é o com 100 leds, 8 funções. E ele é aquele clarinho. A cor do fio é realmente verde. Tá escrito aqui. O bom de ser verde, que realmente não realça na árvore. Então já fica aí um spoiler também de qual árvore eu vou usar esse ano, né? Porque tem muita gente perguntando qual que eu vou usar. Mas, né? Eu quero algo mais camuflado, assim. Com os leds. Esse aqui também é com fio verde. Porém, é de luz fixa. O outro é de pisca-pisca. E esse aqui é aquela luz parada. Então tem dois. Tem uma fita, né? Pra fazer laço. Fita aramada. Essa aqui tem 9 metros. Dourada. Linda. Esse enfeitezinho aqui. Que é do escudo do Capitão América. E por último, é esse light. Que é uma estrelinha. Ó, aquelas que a gente coloca pilha. E a gente coloca, tipo, num aparador, algum móvel, né? E daí fica aceso as luzinhas. Fica muito bonito. Bom, gente. Esses itens são na loja Mundo 25. Se você quiser conferir depois lá no site. Tem cupom de desconto. Não só pros itens de Natal que estão espetaculares. Tem maravilhoso. Tem que andar tema incrível. Mas pra todo o site você pode usar meu cupom de desconto. Que tá anotado aqui na tela. Eles enviam pro Brasil todo. E pra quem for de São Paulo, eles têm a loja lá na 25 de Março. Então vale a pena, se você estiver passando por lá, dar uma passadinha e conferir. E falar aí que viu no meu vídeo, tá? Que eu indiquei vocês. E é isso. Agora vamos pra próxima caixa. Já dei spoiler pra vocês do Natal. Em breve tem mais vídeos sobre esse tema, tá? Essa caixa eu recebi da Fofurinha Mimos Personalizados. Ela mandou até o tema aqui, ó. Do quarto mês-versário do Calan. Que é de dinos babies, né? Dinossauros babies. Vem tudo muito embaladinho, gente, ó. Vem assim, com plástico bolha. Olha que gracinha. É de papelaria de luxo, né, gente? Que gracinha que são esses personalizados. Ó, a caixinha. Milk. E tudo tá com, né, aquela fitinha dupla face pra poder colar. Olha que linda. Aí tem essa bolsinha aqui. Super fofinha. Olha, gente. Ai, muito amor. Muito bem feito. Cheio de detalhes. E essa caixinha que é linda. Olha que amorzinho. Amei. Fofurinha arrasa nos mimos personalizados. São maravilhosos. Aqui eu tenho umas caixinhas que eu recebi da loja New Chic. Começando, gente, por essa caixinha aqui, ó. Que vieram alguns batons mates. Olha só que lindo. São lipsticks, né? Olha que bonito. Várias cores. Amei, gente. Muito bacana. Nessa outra caixinha, gente, tem um produto incrível. Eu não sei como que chegou aqui sem quebrar. Que eu vou mostrar pra vocês. É super delicado. Olha isso. Que lindo, gente. É uma xícara de vidro muito incrível. Pesada. Tem uma alça linda. Então aqui veio junto uma colher. Olha que linda. Ai, gente. Pra tomar chá. Amei. Muito linda mesmo. Nessa caixinha, gente, veio um item muito legal também. Que é uma panela de vidro. Eu tô louca pra poder experimentar. Confesso que dá um medinho de colocar no fogo. Porque, né? De vidro. Olha que linda, gente. Mas ela é própria. Inclusive, pra frugal. E também, ó. Tem esse bluzinho aqui de gelado. Olha que linda. Muito linda, gente. Ela é pequenininha assim, com tampinha. Enfim. Vai ao fogo. Se eu estou comendo. Mas se vocês já tiverem uma panela igual a essa, me conta se vocês já colocaram no fogo. Se não estourou. Se não teve perigo. Porque ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. De repente, se não for ao fogo, dá pra gente colocar algum alimento e servir, né? Fica bacana. E por último, aqui. Vou colocar uma foto. Porque não tem como mostrar. Porque tá desmontada, né, gente? É uma boia. Muito legal pro cawanha. Ela tem aquela cobertura, assim, pra poder proteger do sol. Ela é toda azul com amarelo. Super bacana. E ainda da New Chic, gente, pra fechar, veio aqui, ó, uma bolsa pequenininha. Muito bonitinha. Olha o tamanho. Uma mini bag. E eu achei mais legal. Deixa eu mostrar pra vocês. É que ela veio com essa alça, ó. Olha que gracinha, gente. Muito fofa, né? São esses os itens da New Chic. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. Aqui, da DigaX, que é um aplicativo de revelação de fotos. Muito legal, gente. Você pode baixar. Vou deixar o link aqui abaixo. Daí, você vai colocando as fotos durante o mês que você quer revelar. E aí, as fotos chegam reveladas na sua casa. É legal porque a gente, né, a gente tá nessa era digital. Acaba que a gente não revela muitas fotos, assim, físicas, né? Então, é bem legal quando a gente pega na mão, assim. Olha que legal, gente. Primeiro vem uma com um resumo, né, de todas as fotos pequenininhas. É bacana porque a gente pode cortar, até mesmo colocar na carteira. E aí, as fotos grandonas. Ó, tem do mês versário do Cauã, do segundo mês. Tem várias. Eu vou colocar aqui pra vocês uma imagem, pra vocês conferirem. Fica melhor, fica mais próximo. Enfim, gente, mas é muito legal. Depois baixem o aplicativo, acho que vocês vão amar. Muito bacana mesmo. Aqui, gente, ó, uma caixa super linda, cheia de carinho, da Evelyn. Ela vem de Tapewé. E, assim, a Leandro acabou de desembalar e a gente vai ver juntas. Bora lá, se você tiver interesse em comprar Tapewé, vai lá no Instagram dela. Entre em contato que vocês vão amar. Tem aquela coisa maravilhosa. Ó, vamos começar? Ai, gente, que linda! Uma garrafinha. Ai, desculpa, Paloma! Tem meu nome! Gente, que linda! Amei, Evelyn! Amo garrafinha, assim, gente. Muito linda essa cor. Tem meu nome. Tudo bem com papelzinho, ó. Garrafinha de 500ml. E ela escreve também, ó, Eco Tapewé. Essas duas Ecos, garrafinhas, personalizei com muito carinho, para que vocês possam se manter hidratados. Ela não vai ao frizz, porém irá com esse lindo casal a vários lugares. Amamos vocês. Ó, então tem outra. Calma aí. Ai, tem uma pro Leandro! Opa! Que bacana! Olha que linda, gente! Escrito Leandro. Ai, amei! Lindas! Gente, muito obrigada pelo carinho. Estou muito feliz. É, nessa caixinha, vamos ver o que que tem dentro. É um Fusion Apontador. Olha, gente, é um apontador de legumes. Dá pra poder preparar vários legumes, fazer, tipo, macarrão de abobrinha. Bem bacana. Amei! O bom que ela sempre manda sugestões também, nos papéisinhos, né, que auxiliam na hora de preparar. É, tem produtos aqui também. Olha que legal. Tem uma base da Nutrimedics. E aqui tem um corretivo líquido e uma máscara de volumes. Nossa, olha a embalagem, gente! Que linda! Então aqui tem uns cosméticos da Nutrimedics, que ela também vende, então depois entrem em contato com ela, tá? Pra encomendar. Ó, gente, ela mandou essas duas tapeuettes redondinhas. Uma rosa e uma azul. E eu amei! Eu confesso que eu tenho uma dessa aqui que eu ganhei com biscoitos. E ela é muito maravilhosa, porque ela veda bem e mantém o biscoito ou qualquer outro alimento bem crocante. Então assim, essa aqui eu já conheço e realmente ela é incrível. Ela mandou essa rosa e a azul, que eu amei as cores tão lindas, que é a tapeuette redondinha. Ela mandou essa aqui também, que é uma tapeuette pra colocar cebola. E ela falou que evita contaminação, né, tudo mais na geladeira. Então é só fechar aqui, ó. Olha, gracinha, formato de cebola. Muito fofa, né? Isso daqui, gente, eu amei. Quando eu olhei assim, rápido, eu achei até que era pra colocar sanduíche. Não acredito até que dê pra poder colocar, mas é um porta guardanapo de papel. P&B. Olha que lindo! Muito prático, né? Bem higiênico também. E tem essa, é, essa tapeuette aqui da linha Freezer. Ela mandou todas as tampinhas aqui separadas. Olha que gracinha nesse tom de azul. E várias outras nesse tom de lavanda. Ó, essa aqui. Ela mais baixinha assim. E ela no mais alto. Eu amei. Gente, são maravilhosas. E por fim aqui, ó, mais um da Nutrimagic. É um esmalte. Ai, gente, que lindo. Esse tom de rosa. Olha que lindo. Nossa, amei. Minha cor. Ela mandou também aqui um espremedor de frutas. Gente, esse aqui é muito prático, né? Pra espremer um limão rapidinho. Bem prático mesmo. Aqui, acredito que seja pro Cauã. Garfo e colher infantil. Esse é para o lindo príncipe Cauã. Sei que ainda é cedo, mas não resisti, pois a titia Evelyn ama demais. Estou providenciando outras peças pra quando ele iniciar a introdução alimentar. Ai, gente, que legal. Ele ainda falou assim, como ele tá crescendo rápido. Realmente. A One já faz cinco meses esse mês de outubro. O mês que vem, né? Seis meses, já vai começar a comer, gente. Em introdução alimentar. Tô muito empolgada por essa fase. Ver que ele tá desenvolvendo super bem. Então, muito obrigada, Evelyn, pelo kit, né? De garfinho e colher pra ele. Amei. Vou guardar com muito carinho pra ele usar. E ela mandou também, gente, uma cartinha aqui falando que ela e a família dela que enviaram esses mimos, né? Que ela vende. Não foi a Tableway que me enviou. Foi a Evelyn, tá? Então, depois, entre em contato com ela se você tiver interesse. Vou deixar o Instagram dela aqui abaixo. Ela vende também esses cosméticos que eu mostrei pra vocês. E ela tem um canal no YouTube também, gente. Então, ela mostra vários detalhes. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês se inscreverem. E muito obrigada, Evelyn. Um super beijo pra você, pra sua mãe, pra sua família. Essa mega caixa, gente, recebida a Bethany. É, tá escrito todos juntos. Tudo limpo. Aqui, ó. Olha que legal. Vem um rolinho adesivo. Saco de lixo. Os que eu limpar do multi-uso de vinagre. Aqui, esse rolinho. É um rolo adesivo Max. É bom pra poder limpar o sofá. Tipo, tirar os pelinhos. O pó, né? No dia a dia. Eu achei muito legal esse produto. Que é um produto da Noviça. E é um limpa porcelanato. Gente, amei. Porque aqui tá falando que repele a poeira. E aqui em casa é tudo porcelanato, né? Então, imagina. Tô louca pra poder usar esse produto. Testar. Aqui tem um rolinho de paninhos, né? Daqueles laváveis e reutilizáveis. Esse. Eu amo esses paninhos pra limpeza. Eu amei isso daqui, gente. Que é um limpa vidros em spray. É 3 em 1. Limpeza pesada. Ó, é um spray. A gente coloca o produto. Daí ele tem um rodinho. E tem tipo um paninho. Aqui são paninhos umedecidos pra desinfetar. Ele é 3 em 1 porque limpa, perfuma e desinfeta. E mata 99,9% das bactérias. Veio uma esponja. É esponja multiuso com diamantes sintéticos. É... Veio esse suporte multifuncional da Noviça. Pra pendurar vassouras. E acessórios, né? Tipo, de limpeza. Aí veio aqui, ó. Uma cartinha também. Que é Noviça e a Esfregobon. São marcas da empresa Betanin. Que estão há mais de 70 anos no mercado, gente. Muito legal. É... Eles vieram mostrar o quanto que a limpeza pode ser algo descomplicado. Bacana, né? E eu quero agradecer, né? A Betani pelo carinho. Pelos mimos. Inclusive, gente, tá rolando uma promoção. Todos juntos. Tudo limpo. Vou deixar o link aqui abaixo no Instagram deles. Vocês podem estar conferindo um pouquinho mais dessa promoção. Esse pacote eu recebi da loja Esplendor Modas. É da Jessy. Que ela mandou, inclusive, aqui a sacolinha, ó. Ela é de Rio das Ostras. E ela mandou uma cartinha super fofa aqui, gente. Inclusive, deixou um cupom de desconto pra vocês. Ó, Paloma10. Vou anotar na tela, no box de informações. E ela abriu uma loja que é somente online e é de roupas. Então vamos lá. Vamos conferir as peças que ela enviou. Veio tudo bem embalado. Começando aqui por essa blusa. Ai, gente, olha que linda. Que maravilhosa. Olha a manguinha. Muito fofa, né? Linda. A estampa também tá maravilhosa. Amei. E aqui, ó. Hum, veio um vestido, gente. Aqui tem a etiqueta dela. Olha que lindo. Atrás ele é assim. Ele tem bojo. E ele é justinho. E abre embaixo. Tipo sereia, sabe? Maravilhosa essa estampa também. Muito obrigada, Jessica, pelo carinho. Gente, sigam ela lá no Instagram. Se vocês tiverem interesse, passem por lá pra comprar na loja dela também, tá? Ela envia pra todo o Brasil e aproveita em um cupom de desconto. Aqui, gente, da Ioga. Que é uma marca de modeladores, de cintas, de lingeries modeladoras também. É bem bacana. Porque a marca sempre se preocupa, né? Com o nosso autocuidado, com a nossa autoestima. E olha que linda essa lingerie. Eles fizeram sob medida pra mim, gente. Então, assim, é exclusivo. Amei. Ó, o sutiã. Lindo. E a calcinha, que é de cintura alta, né? Modeladora. Maravilhosa. Ela tem uma estampa. Não dá pra vocês verem direito, mas, assim, tem uma estampa. E é aquele material mais firme, que deixa o corpo modelado. Muito bonita. Aqui, recebi essa caixinha, que é da Inovar Estética Avançada. Inclusive, mandaram colocar meu nome aqui embaixo. E é, gente, um convite. Eles mandaram aqui, ó, cartinha. Tem também aqui um voucher pra eu aproveitar lá como um tratamento. Veio também aqui, ó, bombons. Deixa eu mostrar pra vocês a cartinha. Ó, como prometido, chegamos com novidade. É, decidimos inovar, trazendo novos tratamentos com muita qualidade pra nossa clínica. Que possui, né, fotodepilação, tratamentos corporais. E o propósito deles é, claro, levar autoestima e bem-estar, né, pras pessoas através dos tratamentos. Aí eles mandaram aqui o convite pra mim. Aqui em Muriaé, tá? Pra quem for de Muriaé ou da região, tiver a oportunidade de conhecer, é na Praça João Pinheiro, no centro da cidade. Então aqui o convite. Muito obrigada pelo convite, né, por lembrar de mim. Fiquei muito feliz. E é isso, pessoal. Esse é o Recebidos do mês de setembro. Espero que vocês tenham curtido. Clique em gostei se gostaram. Vem se inscrever. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Ativa o sininho. Muito obrigada a cada empresa, né, a cada uma de vocês pelo carinho, por confiarem no meu trabalho. E se você quiser enviar aí uma cartinha, algum mimo, pode mandar pra minha caixa postal que tá anotada aqui na tela pra vocês. É o único endereço de correspondência, tá? Caso vocês queiram alguma parceria exclusiva, né, diferenciada, vocês podem estar entrando em contato através do nosso e-mail. Também está aparecendo na tela pra vocês. Todos os links de todas as empresas citadas aqui nesse vídeo estarão no box de informações pra vocês acessarem. Muito obrigada, super beijo e até mais. Tchau! Tchau!